E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje eu vim trazer para vocês uma dica bem interessante Como usar o seu WhatsApp quando você estiver sem créditos Ou melhor, como enviar mensagens através dele mesmo sem créditos Existe uma forma de fazer isso e é uma forma bem bacana Uma forma que você não precisa pagar nada apenas baixando um app da própria Play Store Enfim, eu vou ativar aqui meu Wi-Fi Vou ativar aqui, ok Você vai primeiro baixar esse app aqui que tem o ícone vermelho, Your Freedom Para isso você vem na Play Store Eu vou deixar o link na descrição para facilitar a vida de vocês Então vou colocar aqui, Your Freedom Já está aqui, Cliente VPN, Your Freedom, agora sumiu Mas enfim, faltou ali o R Beleza, então está aqui, Cliente VPN, Your Freedom Ok, é semana instalar e basicamente é isso Depois você vai abrir o app Vou abrir aqui o app para mostrar para vocês Ele tem esse visual aqui um pouco desanimador Mas não tem problema, ele funciona bem Você vem aqui em configurar E aqui em configurar você vai ter que criar uma conta Então você vem aqui em informação de conta E cria uma conta No meu caso aqui, eu já estou usando uma conta Mas no seu caso vai aparecer uma opção para você criar uma conta Basicamente você coloca o seu nome de usuário, senha, o seu e-mail, o seu endereço Mas você pode colocar ali Brasil, 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 não tem problema E daí você aceita alguns termos São três quadradinhos que você tem que clicar e aceitar os termos Pronto, clica em criar a conta E está feito o negócio Depois a gente vai configurar aqui o VPN Para você poder utilizar o seu WhatsApp Mesmo sem créditos Então para isso você vai desativar o Wi-Fi Você usa o Wi-Fi para baixar o app Então você vai desativar o Wi-Fi E vai lá em configurações do seu Android E vai ativar os dados Mesmo que você estiver sem crédito Não tem problema Então ativa aqui os dados de rede celular Independente da sua operadora Desativou o Wi-Fi Ativou os dados Volta lá no app E daí a gente vai fazer uma configuração A configuração é bem simples Você vem aqui em configurar Depois você vem em ligação E aqui em ligação A gente vai fazer algumas mudanças bem simples Aqui em modo de conexão A gente vai escolher a opção DNS Como padrão ele vem como HTTP Você coloca aqui a última opção DNS Depois aqui em cima tem um botão escrito assistente Você clica nele E no seu provavelmente vai estar assim HTTPS e DNS selecionados E talvez o HTTP também Então você tira o HTTP O HTTPS E deixa apenas o DNS E aqui na flechinha para a direita Você seleciona ela E agora o app vai procurar pelos servidores disponíveis Para você poder se conectar E enviar as mensagens através deles Ou melhor, através dele Através de um servidor que você vai escolher Demora um pouquinho Em torno de um minuto Mas só tem um pouquinho de paciência Que não tem erro Pronto Aqui ele vai listar para vocês Os servidores disponíveis Dica Não escolha um servidor com uma moedinha do lado Tem vários outros aqui O bacana é que ele dá tipo Uma nota Ou a frequência desse servidor A qualidade dele Então é simples Escolha um que você quiser Então tem aqui de alguns países Vou escolher esse segundo aqui EMS14 Selecionei Depois eu clico na flecha para frente E depois na flecha para frente Por fim Eu clico aqui no íconezinho O Vzinho Pronto Volto aqui Ele já configurou para mim o servidor que eu quero Voltar novamente E aqui nessa tela inicial Eu vou clicar em ligar E pronto Ele já se conectou Aí é só acessar o seu WhatsApp E enviar mensagens para quem você quiser Lembrando que esse app tem uma limitação diária De algumas horas Se eu não me engano são duas horas De uso Se você usar mais que isso ele para de funcionar Então é isso Use com moderação Use somente quando você precisar E lembrando que o link para download do app Está na descrição Para quem quiser testar Eu fico por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Quer crescer no YouTube Mas não sabe como Conheça o curso Como fazer sucesso No YouTube Link na descrição Não sabe como